Essa água de coco, eu comi cranguejo. Nem pensar que eu costumava fugir do dentista como do diabo. Eu odiava sempre que podia. Mas agora, o que não daria pra ter um dentista? Bem aqui. Bem aqui nessa caverna. Sabe o que você podia ser para o dentista? Doutor Wilson. Sabe de uma coisa engraçada? Lá em Memphis, o nome do meu dentista é James Spalding. Ela é muito mais bonita do que isso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Olha aí